Olá, e o informe MCTI de hoje está especial porque é o dia internacional da mulher e a presença delas em áreas como ciência, tecnologia e inovações pode ainda não corresponder à realidade populacional, apesar de ser em maioria na sociedade. Mas a situação vem mudando, com a representatividade feminina nas áreas científicas e tecnológicas em ascensão. A motivação e o incentivo são impulsionados por investimentos e programas do governo federal, coordenados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Quero um exemplo, iniciativas como o Programa Mulheres Inovadoras, em conjunto com a FINEP, vinculada ao MCTI, o Futuros Cientistas, do CETENE, também vinculado ao Ministério, o Mulheres na Ciência, do CNPq e a missão Artemis, da NASA, na qual o Brasil recentemente ingressou dentro de outras atividades para promoção e incentivo à inclusão de meninas e mulheres em áreas das ciências. Nós precisamos de mais meninas na ciência, precisamos de mais participação feminina, principalmente naquelas áreas de engenharia, nas áreas de tecnologia, que a gente sabe que são as áreas ainda que o número é muito baixo no Brasil. Isso não é um caso só no Brasil. Eu vi o número, o último número que eu recebi foi de 12% nessa área, participação de mulheres. Perguntei na Europa agora recentemente, lá é 15%, ou seja, não é muito, mas a gente precisa trazer mais meninas para a ciência. Mas eu só queria agradecer, parabenizar a todas as nossas mulheres aqui do Ministério, aqui em Brasília e todas aquelas que trabalham nas nossas unidades vinculadas e todas aquelas que fazem a diferença no nosso país. E você confere todas as reportagens para celebrar o Dia Internacional da Mulher no nosso boletim diário. É só acessar o nosso site, gov.br.mcti. Para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério, além do nosso site, você pode acessar as nossas redes sociais. Até a próxima!